Música Seja muito bem-vindos ao programa Debate Cândido Mendes, apresentado junto à LAL TV e retransmitido aos sábados, às 19h, pela Rádio Friburgo. Estamos hoje vivendo aqui um momento muito especial. Primeiro porque estamos aí nos momentos que, em decorrência dos 200 anos, dos festejos de 200 anos em Nova Friburgo. E hoje estamos recebendo duas visitas muito ilustres, que estão contribuindo de forma significativa para dar a importância aos festejos. Estamos recebendo a figura do nosso presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Alexandre Cruz, aqui conosco, presente, e recebendo a figura de um convidado, que é um Patrício nosso, que vem dar aí um real destaque a esses festejos que saem de Portugal e vêm aqui contribuir, colaborar e prestigiar de forma significativa, não somente com a sua visita, mas com a sua experiência, que é o prefeito Joaquim, que está aqui conosco hoje, aqui que vem de Santo Tirso, lá de Portugal, lá perto do Porto, perto de Braga, perto de Guimarães, e que esteve aqui há algum tempo atrás, vai contar a história. Seja muito bem-vindo, é um prazer, presidente Alexandre Cruz, recebê-lo aqui nesse momento dos festejos pelos 200 anos do decreto de Dom João. Prazer é tudo meu, doutor Russo, estar aqui no programa Debates Cano de Mendes, uma grande alegria, que acompanho de perto sempre o seu programa, dizer dessa alegria, depois de quase 30 anos, presença novamente aqui do prefeito doutor Joaquim Couto, também do vice-prefeito Alberto Costa, na oportunidade que tivemos ano passado em Portugal, no dia 11 de julho, dia de São Bento, festa lá da cidade de Santo Tirso, na qual nós temos continuidade ao tratado das cidades germinadas que aconteceu em Nova Friburgo há quase 30 anos atrás. Então é a continuidade daquilo que foi formado, daquela semente plantada há quase 30 anos atrás, e hoje, graças a Deus, nós temos a honra, como o senhor mesmo disse, de recebê-lo aqui em Nova Friburgo para continuarmos esse trabalho e termos novas e futuras obras dessas duas grandes cidades. Prefeito Joaquim Couto, que prazer. 29 anos depois estamos nos reencontrando... É verdade, o tempo passa a correr e a verdade é que em 1989 era eu, prefeito de Santo Tirso, e estive aqui para colocar uma placa de irmanação entre Santo Tirso e Nova Friburgo, que está colocada aqui na praça principal, naquele jardim. Bem, aquilo que estamos agora a fazer é dar continuidade a esse trabalho, porque, entretanto, eu saí da Prefeitura em 2000 e nesse espaço de 2000 a 2015 não houve grande desenvolvimento nesta irmanação. A partir do momento em que eu regressei à Prefeitura em 2013, 2014, tomei em mão não só retomar esta germinação, como outras germinações que temos noutros pontos da Europa e de África e até de outros continentes, porque entendo que as germinações são um método excelente de promoção e intercâmbio empresarial, de promoção das nossas cidades. Nós temos a facilidade de ter a língua, que é comum, portanto, nos torna muito mais fácil esse contacto. Portanto, é com muito gosto, com muito prazer, que estou aqui de novo, quase 30 anos depois, para dar continuidade ao trabalho que é necessário fazer e eu espero e tenho uma confiança muito grande no futuro para que as coisas corram bem. Que bom, eu fico muito satisfeito, vereador Alexandre Cruz, porque há 29 anos nós estivemos juntos por ocasião do governo Paulo Azevedo, que assumia naquele ano, em 1989, eu assumia ali o cargo de secretário-geral na Prefeitura e tive a oportunidade de acompanhar todo aquele momento de real importância para Nova Friburgo e que, lamentavelmente, ao longo dos anos houve uma lacuna, houve um espaço, houve um esquecimento. Um esquecimento. E agora, numa feliz lembrança de um momento especialíssimo, quis o destino que o prefeito Joaquim Couto pudesse provocar a reativação dessa iniciativa. Eu acho que nós temos que pensar o quanto Nova Friburgo pode se beneficiar e o quanto Santo Tirso pode, com certeza, se beneficiar dessa aproximação. Eu tenho certeza que este momento vai deixar de ser tão somente um momento de visitação protocolar para que possa ser um momento histórico de uma iniciativa que as próximas gerações haverão, de com certeza, serem beneficiadas por esse momento, porque o processo de desenvolvimento hoje é global e não há condições de que a gente possa estar distante, sendo tão próximos como somos. É um prazer tê-lo aqui. Nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes. Hoje, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Alexandre Cruz e a presença do ilustre prefeito médico de Santo Tirso, lá de Portugal, da região do Porto, que está retornando a Friburgo 29 anos depois para fazer essa reaproximação entre os povos brasileiros e portugueses na figura da cidade de Nova Friburgo, na figura da cidade de Santo Tirso. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Legenda Adriana Zanotto